Dia no campo grande, já chego por lá Eu falo isso, amigo, e não me engano Giraldo Conciano, já cantei por lá Feira grande, fica no canto Gente, gente, ele chegou, tá todo gatão Entra Marivaldo Vitor, o Agreste News vai começar Quando ele chega, todo mundo se agita Se agita, quando ele canta Todo mundo canta com ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Oi, gente, amiga Nesse clima já está entrando no ar mais uma audição do programa A Agreste News 24 horas Seu Negunei chegou, seu Negunei voltou Como é que foi o seu dia? Como é que está a sua noite? Está tudo bem com você? Então já está entrando no ar mais uma audição do programa A Agreste News 24 horas Todo mundo sabe quem é ele É o seu Negunei que está chegando Alô, irmã Luzia Avisa para todo mundo que o boânio chegou Quinta-feira gostosa Chegando a quinta-feira, a gente é o final, né? Eu muito feliz, graças a Deus Em poder reencontrar você A gente está chegando na sua casa Aí na sua loja No seu carro, na lanchonete, no hospital, na padaria Eu estou feliz porque estou com você Fazendo o que eu gosto Então sejam todos bem-vindos ao Agreste News 24 horas Deixa eu tirar o óculos para começar o programa Vamos botar fogo nessa bagaça Olha, e vai trabalhar comigo hoje Como sempre na técnica de som A dona Fernanda Pinheiro Ao lado da dona Ju Muito bem A direção do programa é dele Do Marivaldo Vitor Leito Marivaldo Vitor 2 E para mim, viria telinha comigo Ela já chegou Toda cheirosa Toda charmosa O cabelo arrumado A produção É a Madame Gorep Para trazer as previsões astrológicas Do jeito que você gosta Está formada a nossa equipe Já está no ar Mais uma audição do programa A Agreste News 24 horas Essa noite de quinta-feira Eu desejo que seja a melhor noite da sua vida Que estejamos todos felizes E vamos a partir de agora Embarcar nessa emoção chamada A Agreste News 24 horas E aí já vamos para as manchetes do programa de hoje Olha, assaltante morre durante troca de tiros Com a Polícia Rodoviária Federal Em Teotônio Vilela Durante a operação policial Suspeitos a filha de três meses Como escudo Como escudo Que coisa, gente Isso aí foi lá para as bandas de Palmeiras dos Índios Você vai saber ainda hoje no programa Polícia Militar Perinde dupla Que se preparava para assaltar voo de transporte E complementar Isso aqui no interior de Alagoas E tem mais Companheiro, matou a mulher e prestanista Por ciúmes do demônio dos olhos verdes Isso aí aconteceu em Pinedo E a declaração é da polícia Motivo da causa mortes foi o tal do ciúme E na última notícia do Agreste News desta quinta-feira Olha, jovem assassinado a tiros Ao correr de suspeitos que anunciaram o assalto Olha aí O rapaz teve sua vida ceifada Porque anunciaram o assalto E ele correu E os bandidos Tome tiro, tome tiro, tome tiro O rapaz não resistiu Que ele não é de aço Infelizmente, veio a óbito É o Agreste News 24 horas no seu canal de notícias A Agreste News O seu canal de notícia Entrevista, cultura e entretenimento Apresentação Marifaldo Vitor É ele mesmo que toma água É água aqui Exatamente É verdade, dona Ananda Olha E pra começar o programa Quem já está nos vendo aí, dona Ju? Como é que está a nossa audiência? Olha, deixa eu ver aqui O programa já começa com o Damião Batista O Adriano Santos também acompanhando O Vitor Yuri Boa noite, Agreste News Boa noite, madrinha É, deve ser afilhado da madame, né? Madame Gorete Olha aí De São Sebastião Um abraço aí pra vocês São Sebastião É a terra da renda Né? É a terra da renda de birro Pessoal lá Renda artesanal Um abraço pra todos vocês aí Da minha querida São Sebastião Olha, o Rosivaldo Fontino Alô, Rosivaldo Volta aí em São Paulo Um abraço pro Rosivaldo Faustino Acompanhando o nosso programa O Valcinelli Rodrigues Já estava esperando Já está ligado Está lá em Olho d'Água Das Flores O meu querido Valcinelli A sua encomenda está comigo Bem guardadinha É, o Everaldo Tenório Assistindo também o programa Grest News É, quem mais? O Valcinelli Muita chuva O Olho d'Água das Flores Olha que coisa boa Sertão Chuvindo bem, né? Parabéns aí pra vocês Sertanejos É, eu não planteo nada Eu ainda fico muito feliz Em saber Que o homem do campo O homem da roça O sertanejo Está recebendo Essa benção de Deus Que é essa chuva Que está caindo Em todo o estado de Alagoas Olha a delícia Ah, é Uma delícia, né? Então Essa benção da chuva Que está caindo Em todo o estado de Alagoas Aqui também, Valcinelli Na região de Giraldo Ponciano Na nossa Grécia Aqui Cai aquela chuvinha Depois estia um pouco Aí bate um frio danado Aí daqui a pouco Está um calor Eu estou aqui Apavorado É porque a prova São Luís Que eu viesse hoje Com o paletó fechado Ficou legal Esse paletó fechado Ajeite a sua gravata, homem Fique elegante Você está todo gatão Está legal? Mas para cá Música de ajeitar a gravata Para cá Aqui embaixo, né? Ah, você não vê a gravata Exato Aqui embaixo Eu estou pegado na gravata Ou é outra coisa? Estou vendo o negócio Deu aqui pendurando Hein? Peguei na gravata? Ah, essa música É para ajeitar a gravata Cadê? Tem que ter cuidado, moleque Senão pega Não é bom Estou dizendo aqui Que é um negócio Deu aqui pendurado Balançando É a gravata É Tem certeza? O zíper da calça Está fechado Não está? Bom, vamos lá Quem está vendo Essa é Música apaixonada Música de ajeitar a gravata Você já vira algum dia O ratinho Ajeitar a gravata Assim É quando entra Alisado Estou me alisando Aqui Sempre aqui O Ronaldo Neto Alô Ronaldo Muito obrigado O Alas Cibedeiros A Gerlânia Acompanhando também A Grace News A Maria Quete Malouquete Um abraço para você Para o seu esposo Para todos aí Da sua família O Damião Batista Boa noite Marivaldo A Clea Alves Também acompanhando a gente Alô Ismael Maurício A você O pessoal da SBT Um forte abraço O Abilson Silva A minha querida Conceição Tavares Logo no início do programa Boa noite Conceição Fica com a gente Faz essa noite Minha querida Um abraço Para todos os seus Eu quero abraçar O pessoal lá de Trepú O pessoal de Capivara O pessoal de Santa Cruz O pessoal da Mombassa O pessoal do Bom Jardim Bom Jardim é muito bonito Eu gostei de lá Viu Conceição Dereço fazer uma visita lá É um lugar Uma paisagem muito bacana Lá A minha querida Comunidade É Bom Jardim Bom Jardim Exatamente Não é Bom Jardim A Kívia A Kívia Carline Boa noite Boa noite Kívia É uma menininha O filho da Kívia É um rapazinho Um abraço Para o filho da Kívia Para o esposo Para todo mundo Para a mãe dela Outro eu falei A tia Tia Magda Tia Magda A esposa Do nosso secretário Professor Carlos Azevedo A Nana Silva Também acompanhando o programa Conceição Tavares Está dizendo Boa noite A Nana Silva Também boa noite Meu querido Gonçalo Bezerra É o superintendente Da SNPT de geral Esse aí é Fone Carteirinha Carteira assinada Aqui no programa Sempre acompanhando Né meu querido Gonçalo Um abraço Para todos Da sua família O Hilário Aleph Alô Hilário A irmã Luzia A irmã Luzia A irmã Luzia Já estava apavorada A irmã Luzia Já tinha subido No pé de manga Pensando que era Para ir na internet Ô madame Glória Olha aí na bola de cristal Porque eu não estou vendo O programa ainda Mas já começou A irmã Luzia Aumenta o volume A vida para todo mundo Eu gosto Vem mais pra cá A professora Adelene Souza O Tiago E a Catiane O Edivaldo O Damião Batista Boa noite Marivaldo Esse programa é top O Leandro Lê A professora Adelene O Reinaldo Leôncio A Conceição Tavares Está dizendo Boa noite amigo Boa noite a todos Boa noite minha querida A Deise Lara Quem mais? A Cida Rolim Está dizendo A Cida Rolim É lá do Buqueirão dos Pastoras Eu quero abraçar O pessoal de Buqueirão dos Pastoras Buqueirão de cima E Buqueirão de baixo No Buqueirão de baixo Eu quero abraçar O seu Cícero Arthur Também meu querido Ailton Maluda Niel Niel Jaquelani O Marcelo O Dica Balê O Dica Balê Esse aí Está lá Na minha querida Porto Real de Colégio Cidade linda Cidade Ribeirinha Cidade de um povo Muito acolhedor Um abraço pra você Dica O Afrânio Soares Já está em Fortaleza A Sandriane Santos A Edilene está dizendo A chuva é uma benção de Deus Esse frio é bom demais Pra dormir Exatamente Professor Edilene Fica aquele que tinha Aquela coisa Pintitiquinha Exatamente A Fernanda está aqui A Fernanda está aqui Com as toucas Com os escape Com os pijamas Pijama Ela não tem aparecimento Isso aqui Isso é o que? Como é que você bota nos pés? Pantufa Ela está de pantufa De ossinha Exatamente Uma toquinha de bebê Uma toquinha de bebê Boa noite Boa noite pro meu deputado Um abraço pro deputado Pra toda a assessoria Do Tarsinho Freire Jair O Tamparias O Neném Lopes O Neném Está lá A Cana Fís A parte alta Ali é Já é Ginepapo ali Cafundó Então um abraço Pro Nen Pra tudo da família Paulo Nunes Um abraço Pro Paulo Pra Jéssica Pra O Nen Nen Do Bar do Nen Um abraço Pro pessoal Do Bar do Nen A Clene Farias Clene de São Paulo Ela é de São Paulo Mas minha filha É de Cana Fís Um abraço Pra vocês aí De Cana Fís De baixo De Cana Fís Do Cipriano Que amanhã tem as festas Juninas lá Em Cana Fís O problema vai estar Todo mundo lá Tu não vai não Viu Fernanda Você não pode aparecer não O que não acredito A Genilda Dias Também acompanhando A Tânia Soares Félix Jacó Boa noite Marival Desse e a Grécia É top Parabéns pelo seu sucesso Esse sucesso É nosso viu Meu querido Félix É seu também Boa noite Grande Marival O Nen Lopes Está dizendo Vamos botar Essa bagaça No ar É o programa Grécia News Que começa Com a primeira notícia Do programa Olha Assaltante Morre durante Troca de tiros Com a polícia Rodoviária federal Isso aconteceu Entre Autônio e Vilela Veja bem Olha Eu já falei aqui Outras vezes As vezes Geralmente é assim Trocar tiro Com a polícia Não dá certo Quando você Quando você vê Quando você vê a sirine Apitar Se a sirine Apitou Então para Vai lá Quando a sirine Apita Se deite É Se for Fracamente Deito Mas não Vá Nesse negócio De trocar tiro Com a polícia Lá para As bandas De Autônio e Vilela Um assaltante Morreu Durante Uma troca De tiro Com a polícia Rodoviária federal Isso aí aconteceu Na noite de ontem Mais precisamente Na BR-101 Em Teotônio e Vilela De acordo Com a polícia Rodoviária federal Havia informação De que Assaltantes Estavam praticando Assaltos Em um veículo Ford K De Corprata E placa Da minha querida Cidade de Palmeira Dos Ibros Olha que hora Por volta Das dez e meia Da noite Horário bom De todo mundo Está dormindo Curtindo esse Friozinho Sabe o que aconteceu? Lá e vem Um carro Com as mesmas Características Que o pessoal Estava anunciando Olha Tem um carro Assaltando Assim Está ali Então esse carro Já vinha No quilômetro 184 Da BR-101 Aí os policiais Fomos em direção Ao veículo Para realizar A abordagem Ô para aí rapaz Vamos ver o que vai acontecer Mas eles Que se achavam Os espertos Quando viram A polícia Se aproximar Perna Praqueta E queda Abriram o gás E saíram correndo Mas correram A polícia Deram o tiro Na polícia E a polícia E a polícia Não podia ficar de braços Cruzados Não é Fernanda Dizendo Sai bola Sai bola Não podia fazer isso Então Houve essa troca De tiro Se formou um confronto Um dos suspeitos De habilitação Tendo registro Tendo registro Tendo registro de roubo Tendo registro de roubo Aquele sorteio Aquele sorteio A gente está aqui De laranja De laranja Não era Vamos tomar uma crush Vamos tomar muita crush Também Com a Fernanda Fernanda E ela chegava É era O cara conhecia a menina Bora tomar uma crush Ali lá no Brutinho O que? Numa crush Na frascaria Santo Antônio Mas agora mudou Crush É o cara que pega a mulher É a mulher que pega o cara É isso é Pegação Sem compromisso Exatamente É isso Meu Deus É por isso que fica sem chover Estão pegando o povo Sem compromisso Olha Deixa eu tirar aqui o bilhete Agora tem que estar online Olha aqui Vamos ver Roberto Farias Bom Então vamos Com os patrocinadores Se o Roberto Farias Dá um salve aí Eu gosto de falar Ajuda um Se manifesta aí Aí o Roberto Farias Vai almoçar lá na padaria Ô Meu diretor Fica de pertinho Porque eu estou meio distrindo Se você já me Esquerda a mão estalhar Agora Gente Bota a música Para o diretor chegar a ter É o Roberto Farias Guarda lá diretor É Olha Então Dá um salve aí Roberto O programa A Grace News 24 horas Ele tem um patrocínio Da Promorário Construtora e incorporadora Que está oferecendo para você O residencial Sol Nascente Essa gravata O que ela tem Que ela está só ficando de lado Ajeite essa gravata Homem Fique elegante Você está Pelo gatão A carteira está de lado O que ela tem O que ela está Agora é gravata Então O patrocínio da Promorá Que oferece para você O residencial Sol Nascente Que é um lugar De jeito feliz Olha Comodidade Segurança Esporte Lazer E a poucos metros Da Cresce Posto de Saúde Terminal Rodoviário Complexo Educacional José Medeiros Se me pertinho do centro Ali na rodovia 487 Em Giraldo Bonciano Outras informações Você liga Para o 3520 1585 Ou 99600 9863 Fala com meu querido Gisvaldo Que disse que ouviu A sua propaganda Aqui no Agrest Você vai fazer um bom negócio E a sua família Vai agradecer muito Pessoal de Fortaleza Pessoal dos maios de Fortaleza E toda essa região aí Metropolitana Tenho o prazer de ir lá Ter o Delta Max Mata barato É um veneno Que mata mosquito Nuriçoca Olha Não adoro não Então Delta Max Esse mata Meu querido Afrânio Um abraço Narayana O provedor também Patrocina o nosso programa A Narayana É uma empresa 100% geralense E tem compromisso com você E o pessoal aqui da região Seca o cipel E encantos modas Um abraço Para a dona Maria Lias Para o professor Gilberto Barros Para o Bebeto E para todos da família E amanhã dá uma passadinha Lá na Encantos Modas Fala com o Alex Fala com as meninas Que você vai ver As novidades Que estão esperando por você Agora Andar a pé Isso é coisa do passado Antigamente Você Não podia ter carro Não podia ter moto Mas agora é muito fácil Gente Olha Você está pensando em comprar Aquela moto Olha o seu dinheiro Está curto Ou você está sem dinheiro Mas tem um cartão Amanhã logo cedo Procure a Giralmotos Na Rua do Sol No centro de Giraldo Punciano Fala com o meu amigo Rogério Agora gente O segredo é esse Quando botar o pé Na porta Rogério Rogério Para toda a família E a Comercial União Tem para você Homem do Campo O que você precisa É farelo, ração E o Rael Endoidou Agora Endoidou de vez Tudo lá Com preço lá embaixo É bem baratinho Amanhã logo cedo Vai lá Na Comercial União Fala com o meu querido Rael Cajusa Lá tem chapéu de palha O pessoal vai ter casamento Batuta amanhã Você ainda vai brincar Se está se junindo na sua escola Então procura Meu querido Rael Lá também tem Uma misturada Lá tem vassourão Olha tem muita coisa lá Procura Comercial União Organização Rael Cajusa E fica lá Com o meu querido João Pedro Talita Calçados Calçando você E toda a sua família Com preço Que tem baixinho Preço lá embaixo Melhor preço Qualidade Melhor atendimento Na hora de comprar calçados Você encontra Talita Calçados Na loja Pé Quente Da cidade Aqui no centro Pertinho Da escola Tiradentes Tem mais Ainda dá tempo Você comprando Na Talita Calçados Você vai estar concorrendo A um balaio junino E quatro cestas básicas E pode também Comprar suas compras Fazer suas compras No cartão Cinto Tênis Sapato Bota Sapatênis Sapatilhas Vai lá Que a dona Fátima Gose menino Vai mostrar a variedade Para você E a mix variedades importadas Fica na rua da matriz Ela tem para você Olha Boné a barreta Mochila Perfume importado Tem relógio Vai ter muita novidade Inclusive muita tecnologia Lá na mix variedades Dá uma passarinha por lá E a novidade Que você encontra É a moda Fitness Essa moça Que está acompanhando Nosso programa Aqui inclusive Olha Vamos Olha Eu ia botar a mão Eu ia botar a mão Olha Vamos rodear Esse kit Vizinho aqui Viu Aqui pô Vamos rodear esse kit Para os nossos Internautas E você vai lá Olha Tem lá a moda física Para você ficar elegante Ficar bem bacana Fala com a Maria Fala com o Manuel Você vai sair lá Que lindo E a sabor de casa Padaria e restaurante Agora Tem um sabor delicioso É lá com o meu querido Clayton E com a A Clédima Exatamente O sabor de casa Fica ali ao lado Da antena da Tim Aqui pertinho do Correio Ali onde era A guarda municipal É muito fácil de achar E o atendimento é bom E a comida é melhor ainda Cada lanche delicioso Agora Se você está querendo Dengustar o melhor açaí da região É lá Na Maria Bonita Mix O melhor açaí sorvete da região É lá Você só encontra Na Maria Bonita Mix E durante esse mês de junho O açaí de meio litro Você paga somente Dez reais E a entrega é totalmente grátis Entendeu? Maria Bonita Mix Fica na Avenida Tiradentes Aqui pertinho do Mercadinho do Cinta Então não tem erro É uma lanchonete bacana Bem confortável É uma sorveteria Tem os sorvetes express Né, Dom Júlio? E o atendimento é muito bom Bate o papo com o Zeboia Com a Silvinha Com o menino Com o nome do menino Com o Gabriel Então o menino com você Na hora de degustar o melhor açaí da região Vai lá Na Maria Bonita Mix Que tem promoção pra você Esse é o Agreste News 24 horas Daqui a pouco é a história do rapaz Bandida no seu assalto Ele correu E os bandidos terminaram assassinando esse rapaz Ah, a ganhadora quem era? É o ganhador Roberto Farias O Roberto não apareceu Vamos tirar outro aqui Vamos tirar outro Quem é? Cláudia Santos Cláudia Santos Se a Cláudia Estiver online Estiver aí Dá um oi Viu Cláudia Porque é o seguinte Você acaba de ganhar um almoço Completo Olha E a Cláudia A gente vai aguardar ela Até o As primeiras previsões astrológicas Porque ela já está chegando aqui A Madame Goretti Já está se organizando Pra vir trazendo As primeiras previsões astrológicas da noite Você que é do Silvio Liares Aumenta o volume Já começa a compartilhar Porque a Madame Goretti Chegando Com toda a sua beleza Já está chegando Vem pra cá Chegando Chegando Áries Quem é de Áries? Rafa Andrea Marcos 21 do 3 A 20 do 4 No amor Faça todo o possível Para manter a calma E evitar discussões Saúde Procure não cometer excessos Sobretudo No que se refere A alimentação Dinheiro Procure avaliar Todos os comportamentos De um colega Antes de adotar Uma atitude drástica Touro Quem é de Touro? Nana Silva Luciana Nunes Flávio do Conselho Tutelar Um abraço pra você Flávio Esmeralda Farias também né? 21 do 4 A 20 do 5 No amor É necessário Muita calma E paciência Para conseguir Superar os pequenos Contratempos Afetivos Saúde Andará um pouco Irritável Faça a ginástica Para descontrair Dinheiro Escreva-se Num concurso Interessante E que dê boas Perspectivas Do futuro profissional Gêmeos Quem é de gêmeos? Marília Arpilha do Vim Bianca Sandalo E Silane Souza Silane tá ligadona A ela e a Silvânia 21 do 5 A 20 do 6 No amor Faça um passeio especial E muito romântico Com a sua cara metade Que o seu olhar Tenha o brilho do sol Saúde Consulte o seu médico Para diagnosticar Qualquer causa De mal-estar Dinheiro Negócio poderá Não ocorrer Como esperar E você terá De assumir as consequências Câncer José Valdi São Paulo Um abraço pra você E sua família Osana Farias Joel Mandrade José Lúcio Cavacante Farias Vamos lá 21 do 6 A 20 do 7 No amor Forte e corajoso Enfrente problemas Amorosos Com dignidade E determinação Saúde Tendência Para algumas dores De garganta Até eu tô agora Dinheiro Não desanime Não desanime com as dificuldades Obrigado Ali o lugar tem As presidências Estólogas Assim né Mas não tem Não adianta Você uma hora dessa Vai procurar A presidência Estóloga Na Globo Ela vai estar lá É aquele monte de gente Fazendo novela Aquelas coisas Mas aqui no A Grest News Não Aqui é pé embaixo Aqui é diferente Aqui é diferenciado Viu É o programa Grest News 24 horas Quando dá certo Vai Mas quando não dá Cadê A ganhadora Apareceu A Fernanda É o seguinte Se a gente Proibir na Globo Não funciona não É aquela Uma força de vontade Imensa Olha Vamos tirar aqui A gente tá pirando Tem que sair alguém Tem aliás Tem que estar online É Mar Marcial Moura Marcial Moura Ele Se não salve Até esse bloco Ele vai ganhar Um almoço Se não Não vai ganhar Tá tudo ok Fernanda Tudo prontinho Tudo bom Pode continuar o programa Tá certo Então gente Eu quero mandar um abraço Todo especial Para os vereadores De Geraldo Boceano Hoje teve Sessão Na Câmara Então eu quero abraçar O presidente Jardinhas Barros Abraçar O vice-presidente O Roservaldo A todos eles A cada vereador Desse município Nosso muito obrigado Pelo carinho da audiência E a Câmara Eles têm esse trabalho De legislar E sempre Acompanhando O nosso programa Agora É mais uma vez Eu quero pedir a você Visite a Câmara De vereadores Olha A casa É do povo Né Não é só de geral não Em São Paulo Lá do Paraná Onde você estiver Vá a uma reunião Da Câmara Da sua cidade Vá uma Vá duas Escuta Que hora é a reunião Da Câmara Compareça É que é pra depois Você não ficar com aquela história Eu não vejo vereador fazer nada Olha Eu fico Sem entender Quando eu vejo Um universitário Que eu tenho vontade Um universitário Quando eu vejo Uma pessoa De um conhecimento intelectual Mais apurado Perguntar O que é que o vereador faz? Gente Vereador legisla O vereador que você votou É importante que você acompanhe Pra você saber as ações dele Não é? Então é muito importante A visita da população Na Câmara de Vereadores Tem o site da Câmara Procura Entendeu? A Câmara de Giral Transmite as reuniões Pela Rádio Novo Horizonte Inclusive Abraçar aqui o seu Manuel da Água O Saulinho E todos da família O vereador Salles também O Sérgio Não é? Então A Câmara de Vereadores Não tem como você Não acompanhar os trabalhos Certo? Então vai lá É dia de quinta-feira Hoje entra em recesso Recesso parlamentar Mas quando voltar Vai na Câmara Isso é em Canto Grande Em Lagoa da Canoa Em Traipu Em São Paulo A Câmara de Vereadores É a casa do povo Você vai lá saber Participar Perguntar E escuta Por que tal ação Está acontecendo Por que aconteceu E tal coisa Mas é muito importante Essa participação efetiva Da população Meu querido José Essas pessoas que estão Que serão destinadas As instituições E as famílias E as famílias carentes O tema desse curso é Como tratar O dependente Químico e suas comorbidades Todo mundo convidado Vai ser bacana Tá certo? Depois saber onde é É em Arapiraca Em Arapiraca Saber o local Cepinho Para fazer a inscrição Procura o Charles Não é isso? Charles deixou Depois vai pegar o contato Do Charles aí Para que essas pessoas Passem Seja você também Um agente Ajude a salvar vidas Ok? Vamos à notícia Do Instituto Médico Legal De Arapiraca Por falar Instituto Médico Legal Eu quero abraçar O meu querido Zé Roça Abraçar também O Josimar Eu tenho outro menino Que trabalha lá no IML Ele é de Craibas É Lucas o nome dele É para poder saber Um abraço para vocês aí No Instituto Médico Legal De Arapiraca Olha Nas últimas 24 horas Deu entrada O corpo de Silvânia Freire Bernardo Bernardo De 52 anos Vítima De acidente de trânsito Quem também deu entrada Naquele Instituto Médico Legal Foi o João Vitor dos Santos O corpo de João Vitor dos Santos De 19 anos Procedente da praça Do povoado Lombaça Feira Grande Ele foi vítima De arma De fogo José Roberto Tavares Rapaz de 46 anos Seu corpo de entrada Ele procedente De Teotônio Vilela Vítima de arma de fogo Então Esse aí foi O balanço Nas últimas 24 horas Do Instituto Médico Legal De Arapiraca É o Agress News 24 horas O seu canal de notícia O seu canal de informação Alô Safa Verani Um abraço pra você Um abraço também pro Joel Pra Obicudo Pra Dona Andréa O meu querido Gibói Lá em São Paulo E também o pessoal De Pedeneiras Um abraço pra todos vocês A ganhadora Não apareceu Vamos lá Vamos tirar aqui Alô Gilson Meu querido Gilson Braga Olha aqui Vamos ver Quem é a ganhadora Rubênia Do Nascimento Macedo A Rubênia Ganhou o almoço Certo de ver online Já vai faturar o almoço Aí pra Pra Ir lá Degustar Na padaria Restaurante Sabor de Casa Esse É o programa Agress News Quem está nos vendo aí Dona Gil Vamos ver como é que está aí Quem está acompanhando O programa Agress News Desta quinta-feira O José Alves Rosival É O Bal Bota no Piauí Alô Bal Um abraço pra você Pra nome do menininho A Esté Um abraço pra Esté Pra sua esposa O Gilson Braga Boa noite Gorete A Maria Clara A Silvânia Souza O Jefferson Góes A Fabiana Gomes A Jaciele Nunes O meu querido Jânio Barbosa Está lá em Cana Ficha Também Com o pessoal do Posto Nossa Senhora Da Conceição E lá Eu quero abraçar O meu querido Adilson Alô Adilson Um abraço pra você Pro meu querido Zé Roberto Pra o Zé Claudio Lá de Cana Ficha E o Mônico Um abraço E amanhã A gente vai estar por aí Inclusive informar aqui Para os nossos internautas Que amanhã Não vai haver transmissão Do Agress News Ok? O programa Agress News Só volta na próxima Segunda-feira Amanhã Tem festa em Cana Ficha E sábado também E tal coisa E a Fernanda vai ficar aí Para tomar as cachaça dela Agora Fernanda Não chega aqui com Exatamente Ela toma e sai Bata na parede E aquela cachaça Pro que é do Margarito? É entre as cachaça De mantelado Vamos levar vocês Pra vocês de recuperação também Fernanda Vamos agitar aí O meu querido Jânio Um abraço A Maria Preta A Luana Cabral Assistindo O Marivaldo Mota Alô Dá pra ver se o professor gosta de marmotagem É ele e o marmotagem Um abraço Aí meu querido Jânio É o professor Marmota Marivaldo Mota Amigão Estamos aqui no frio Em Mar Vermelho Aí deve estar gostoso Porque aqui No No Agreste Já está um friozinho desse Professor Vamos montar um programa aí Rapaz O senhor arruma aí Uma fogueira Faz uma fogueirinha A gente leva aqui Uns chocolates Pra tomar um chocolate quente Exatamente O senhor disse Que tem um amigo aí Que é sanfoneiro Ele inclusive postou Uma foto aí Fazer aquela Aquela roda Aquela roda de música Pra gente tomar um chá O Luau É a Fernanda Tá optando aqui Viu Viu o professor Marmota Pra gente fazer um Luau aí Vai lá No 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 Se levar Bola de Cristal Você vai falar E meu signo Neste dia É só pra tomar chocolate Faz um quentão Com a Fernanda Fernanda gosta De um quentão Viu 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 É Né A Gorete Leva lá Um As crechicas Vamos fazer um programa Lá Em No Mar Vermelho Tô combinando aqui No Alto da Serra Né Gorete Faz uma fogueirinha Aí dá um violeiro Arruma o seu forneiro lá E Rapaz Vamos montar um programa nisso É Pessoal do Mar Vermelho Eu também quero ganhar Seu Marmota A Grace Kelly Também assistindo O Vaguinho Pan O Gilson Braga Eu estou ouvindo Meu amigo Sandra O meu querido Sandro Oliver Alô Sandro Um abraço pra você Meu querido Muito obrigado pelo carinho Da sintonia O Vaguinho Pan Amanhã Canafir do Cipriano Toma um O Vaguinho vai tacolar Marivaldo Mota É o Bel do Acó De Ansa Forneiro Top Monta esse esquema aí Professor Chama o Bel O senhor fica na Zabumba E eu fico apresentando a banda Exatamente É Zabumba A Fernanda fica dançando As danças dele As danças tudo assim Não vai não Ele não vai não O Abel Farias O Marivaldo Mota Mostra aí a Fernanda Não vai não A Alessandra Ele não vai não Estou de volta também Muito bem Maria Clara O Jânio Barbosa Boa noite meu amigo O José Maurício Também assistindo O programa A Grest News Apareceu o ganhador Ainda não Então acaba de perder Vamos lá Era quem? Era quem? Rubênia Vamos ver outro Olha Givalda 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 Santos Alô Givalda Olha aí Você ganhou um almoço Se até o final do programa Não Até o final desse bloco de notícia Você der o ar da graça Você vai ganhar o almoço lá Na Padaria Sabor de Casa É uma Grest News 24 horas Olha Durante a operação policial Um suspeito Usa uma filha de 3 meses Como escudo Durante essa operação policial Ele usou a filha de 3 meses Como escudo Não tem interesse Estão no nome da criança Essa operação policial Foi realizada na manhã De hoje Em Palmeira dos Índios Resultou na prisão De um suspeito E apreensão de armas Durante a abordagem policial Com medo de morrer É E vem por isso Com medo de morrer É no trocadinho Se deite Se abaixe Por onde eu estou? Estou aqui Esse rapaz Com medo de morrer Usou a filha de 3 meses Como escudo Covardia isso também Não Operação realizada Pelas Polícias Militares Civis Cumpre mandados De busca e apreensão De acusados De vários crimes Da região James Alex Vieira da Silva O rapaz de 26 anos Conhecido por Jaminho Foi preso no bairro Cafuna Em Palmeira dos Índios Quando os policiais Deram o voo de prisão Se o senhor esteja preso Ele fez Usou a filhinha Um bebê de apenas 3 meses Como escudo Após negociação Com os policiais James Alex Vieira Entregou a filha A filha aos parentes E se entregou A polícia O que é isso, gente? Não é, Gorepio Uma criança Decide 3 meses Faz as besteiras E quando vem a polícia Na porta Eu tô com medo A polícia vai me matar A polícia não vai matar ninguém não A polícia não tem vontade De matar ninguém A polícia vai lá Cumprir o papel da lei Que é tirar de circulação Que é fora da lei Agora, porém Vai um aviso Para os navegantes Não adianta E vem cá trocateiro Que a polícia Não vai ficar esperando, Gorepio O cara trocateiro É por ser uma flor Não Então isso aí Foi lá em Palmeira dos Índios Jaminho Ele é suspeito De integrar A facção criminosa E Durante a operação Também foram apreendidos Drogas, arma de fogo Caderno De contabilidade do tráfico O preso E o material apreendido Foram encaminhados A quinta delegacia De polícia Em Palmeira dos Índios Tá vendo? Agora Tem que ver Não é? Sabe cair Se machucar Tem aquela tensão Isso aí Foi lá no bairro Cafuna Em Palmeira dos Índios É o Grécio News 24 horas Olha gente Próxima terça-feira Teremos Terça Musical É a terça musical Como toda terça E vai ter um cantor Quem é o cantor? Se ela não quer mais me ver E eu vou beber pra não chorar E se chorar bebendo Então quem avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Quem é o cantor? E eu vou beber pra não chorar E se chorar bebendo Então quem avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar O tempo passa e a gente E as coisas De um jeito diferente Esse é o ano João Menezes Que vai dar É impossível Nesta feira Lá E a tarde Para você O que é o cantor? Então vamos trabalhar Agora vamos compartilhar A gente está trazendo cantores de fora Num programa Fazendo o seu meio A gente já quer que você compartilhe Compartilhe Bande like Bande like Vamos se inscrever aí No nosso canal no Youtube Já se inscreveu já hoje? Ainda não? Ainda não vem Entra lá Se inscreve Deixa o seu like Deixa também o seu comentário A Givaldo já perdeu Então vamos para o próximo Chegou Jô Freitas A Jô Freitas Se a Madame Gorep Vai ter agora As previsões Astrológicas E se a Jô Freitas E tem aí contato Até terminar as previsões Astrológicas Ela vai Almoçar lá Na padaria E a Restaurante E a Restaurante A Jô Freitas A Jô Freitas Vem para cá Mais uma vez A Jô Freitas Chegando 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 Leão Quem é de Leão? Carlinhos da Talita Calçados Afrânio Soares Irmã Luzia Conseguiu Irmã Luzia Traí seu signo Mel Silva João Vitor E a Isis Filha da Glaucia 22 de 7 A 22 de 8 No amor É muito bom Quando nutrimos Sentimentos Fortes e verdadeiros Por alguém Que os seus belos sonhos Se tornem realidades Saúde Descanse mais Olhe pela sua saúde Dinheiro Faça um esforço Redobrado Para manter A concentração E evite Cometer Erros Desnecessários Virgem Quem é de Virgem? Gomes Freitas Marivaldo Júnior Nosso diretor Aqui Edson Jerônimo Ketma Um beijo pra você Ketma Tá ligadona aí? Compartilhe Viu? 23 de 8 A 22 de 9 No amor Evite situações De qualidade E procure Não magoar ninguém Que a sabedoria infinita Esteja sempre consigo Saúde Cuidado com possíveis alegrias Dinheiro Poderá ter que se mudar A sua atividade profissional Libra Quem é de Libra? Papai Meu pai é de Libra Rafaela Quirino Acesse do BS3 Tomar Paulinho Do amor É possível que no início Não conquiste o seu amor Mas com alguma persistência A situação tende a melhorar Saúde Não cometa excessos na alimentação Dinheiro Se investir no objeto Que cobiçava há algum tempo Escorpião Quem é escorpião? Dona Ju aqui Mano, né meu irmão? Álvaro Bispo E a Marcela 23 do 10 A 21 do 11 No amor Dê-se a conhecer E entregue-se Sem colocar barreiras Pois uma nova relação Pode virar A ser muito compensadora Saúde O seu organismo Vai ser o espelho Do seu estado de espírito Dinheiro Antes de tomar alguma decisão Avalie as vantagens Do negócio Que está pensando fazer Volto já com mais signos Sempre um oferecimento Do Big Burger, né? Organização Vanido De Júnior Estacionamento Grotinho Organização E o de Soares Papai Papai Essa é a Madame Gorete E daqui a pouco ela volta Trazendo mais previsões Astrológicas Cadê a moça? Deu o ar a graça? Vamos lá Olha, é o Agrestrius 24 horas Gente, olha Está online Vamos lá Quem está online aí? Quem está nos vendo aí? Muito bem A Jô Freitas Muito bem Então Ô Jô Você acaba de ganhar Vamos aplaudir a moça Que ganhou aí Geralmente Toda gente ganha alguma coisa Fica médio Fica palma, né? Fica pulando, né? Então Então A Jô Ela ganha O almoço aí Alô, meu querido Cleiton Foi a Jô Você vai almoçar lá Com seu esposo Lá na padaria De restaurante Sabor de casa Do meu querido Cleiton Matias E da minha querida Gledima Então Amanhã Amanhã não tem Mas quando for na segunda-feira Tem sorteio aqui no programa Na terça-feira Tem o Cantor Vai ter a terça Terça musical Olha, gente E nós estamos aqui Tentando fazer Novos investimentos Para que o nosso programa Chegue mais longe E chegue mais na sua casa Estamos tentando Talvez na próxima semana Agora Com a transmissão simultânea Para o YouTube E para o Instagram Não é? Então Estamos trabalhando Está na mão de Deus Provavelmente será transmitido Para o Facebook Esse Vai ficar E para o YouTube Ao vivo E também Para o Instagram E também Provavelmente Estamos orando a Deus Ora aí pela gente Vamos ter a nossa TV Web TV Agora Então vai ser bacana Entendeu? Web TV Essa é uma plataforma Está 24 horas Uma programação Vamos montar a nossa programação Provavelmente vai ter música Alguns filmes Alguns documentários E Enquanto em quando Passando O Agreste News Que vai estar lá Sendo exibido Então se Deus quiser Peço aos irmãos Que orem Para que Dê tudo certinho Para que o Papai do Céu Abençoe Mas Muita gente Igor Pedindo né Vamos ver a você também Moleque Por que não no Instagram? Né? Por que não Ao vivo no YouTube? É eu não entendo Isso aqui Eu já fiquei sabendo Que no YouTube Fernando Quem está usando mais É criança Não é Ele está saindo Meio da moda Né? Está muito para criança Mas tem adulto Também que gosta Inclusive as matérias Já estão No YouTube A matéria de ontem Do Da dependência química O Luchardo Está lá Ele cedo Então você entra lá E compartilha Aí outros dizem bem assim Olha O que está sendo mais usado É o Instagram A juventude A turma tem usado muito O Instagram Mas a gente começou Com o Facebook Graças a sua audiência A gente hoje Em Coreia Temos 5 mil Né? Dona Ju 5 mil Amigos No Facebook Até não querem criar Uma outra página É página? É que chama? Outro perfil Seu oriental Se eu não me interesse É ou não Eu sou do Eu estou do tempo Quem diz Eu não sei por que Está desatualizado No acute Eu não sei por que Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu não posso Tenho Mas ninguém está Falando comigo Em Acute Não Viu Eu boto Foto Fiz umas pose Lá Ninguém nem comentou Não estão comentando Olha a delícia Tô titucaiando Gota serena Vou pegar tu hoje No Orkut Olha o que é que aparece Então a gente Tá querendo seguir por onde a galera tá Então vamos ter pra todos os grupos Vamos ter Youtube e vamos ter TV Vai ter o Zafiã Vamos ter pra ficar vendo melhor Então vamos pedir a Deus que tudo descendo Mas por esses dias vamos estar com essa nova plataforma Olha, vamos falar de festa Vamos falar de aniversariante E hoje é aniversário da Maria José A minha querida menininha A menininha tá lá em Londres Comemorando o seu aniversário Ô menininha Feliz aniversário A equipe do Atlético de Pagó Que você consiga Realizar todos os sonhos Conquiste aquilo que você Que tem mais vontade Muito bem Tá bom Um abraço pra vocês Comidários Em nome da produção do Atlético de Deus Um abraço pra nossa Internauta Internacional É uma gira É uma gira unha e cilombres 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 Feliz aniversário Feliz aniversário Seu sinto que te amam Sua família muito mais E tá todo mundo aí Feliz Parabenizando a senhora Tá bom O Zé Cláudio O Zé Cláudio Um abraço pra você Que está nos vendo Tá bom E por falar em festa Eu quero Mande um abraço O Zé Cláudio Professor Júlio Souza A professora Cícera O Cristiano E o pessoal Do Alto dos Balbinos Alô Alto dos Balbinos Tem o José Val Tem o José Val A irmã dele Que está lá em São Paulo A Josineide Também o Joãozinho Chamando um abraço Joãozinho é um cara super legal Joãozinho trabalha lá na prefeitura Até agora é Joãozinho Atende a gente assim Com a boa vontade Ele se diz aí Quando tem essas festas Ele dá uma assistência lá no palco O Joãozinho Muito bacana você Um abraço pra você Também para o meu companheiro Chico do Correio Gente muito nossa Abraçar o Fábio Sobral Alô Fábio Meu querido Fábio Sobral E Fala aí Fábio Sobral Abraçar também Meu querido Edinaldo Edinaldo Sobral Que é um grande comunicador Esse grande apresentador Meu querido Edinaldo Sobral Um abraço pra toda a sua família Mais uma vez de informar Que amanhã Não haverá o programa Grest News Dessa semana Terminar por aqui Agora até amanhã Tem a assistividade lá de Canafista A cidade fica meio vazia Todo mundo vai Vai pra festa Sabe de casamento Agora vem E pode falar em Canafista Tá chegando a sétima festa De Padre Cícero Essa música de Padre Cícero E vem aí a sétima festa de Canafista De Canafista Do Cipriano É dia 20 de julho Vai ter Santa Missa De publicidade De publicidade Obrigado Alexandre Obrigado Alexandre Kenison O Edalécio O Edalécio O Edalécio O Edalécio O Edalécio tá perguntando Essa é boa Orkut E aí Você tem o que contra Orkut Agora tem o Edalécio A Fernanda Eu não posso ter Orkut Não Eu tô Eu tô no Orkut Olha Vocês que tem Orkut Que me adicionaram Vem de contato comigo Que eu tô por aqui Não tô entrando em contato O que eu não acredito Eu tenho um grupo Lá do Orkut É Os fãs do Marivaldo Agora É mesmo É Não tão mais falando comigo A Maria Clara A Alessandra Parabéns A Dilson Barbosa A Dilson de Giral O David Silva O Joséano Rodrigues Acabei de chegar do trabalho Tô na sintonia Olha Tá lá em Guarulhos Acabou de chegar Olha Olha aí Olha os chãos aí Tá vendo, Gorel? Eu tenho um respeito muito grande Pelo nosso povo Nossa gente Que vai daqui Pra São Paulo, né, Gorel? E lá não é fácil não Lá não é fácil Esse amigo nosso aqui O Joséano Ele é um fotógrafo, né? Trabalhou muito tempo aqui Fazia foto E saiu E saiu de casa Muito ceguinho Não é? A maioria das vezes Sai de casa ceguinho Passa o dia no batente Já morou lá Não foi o Fernando? Agora é São Paulo também? Não morou não? Foi? Aí você já morou Não foi? Agora é que morou lá Ô, Fernando De onde você teve Na hora de paulista? Que tem vez Você tá falando paulista aqui Ô, professor Mamota Tem dia que a A Fernanda fala Que eu não entendo nada O que? Não acredito O que é isso? Eu pensei que a Fernanda Que nasci de São Paulo Não, mas Porque eu sou bonita Eu sou bonita Eu tenho os olhos lindos Aí você Aí fala paulista Exatamente Esse paulista Esse paulista Esse paulista Esse paulista A dona A dona Dona Vânia A dona Vânia Tá lá A Maria Clara Como é o seu lado Não é? A Maria Clara A Wislânia Todos da família Aí do Wilson Fala com o medo Fala com o medo de jumenta Fala com o medo de jumenta Fala Willems Fala o que que eu quero Eu quero trazer com você É Aí Willems Vai pra tu Um abraço Um abraço Que eu sou bonita O filho do gato Tá em Lagoa da Canoa Sempre ligado no programa Deus ilumina você A você também Meu primo velho Primo velho de guerra Um abraço aí também Pra o peludo E pra a tia preta O Alexandre O Carlos Oliveira Boa noite Marivaldo Aqui é o Galego do Bar Ó O Galego do Bar Um bate palma aí pro Galego Gente É Oi É O Galego Como é que é? É Tem que uma cachaça Por isso é As boas médias Com o Galego do Bar Exatamente Um abraço O Galego do Bar O Carlos Oliveira Boa noite Marivaldo Aqui é o Galego do Bar A Jaciela e Nunes Você aí do Bar do Galego Aí um abraço A Jaciela e Nunes Eu estou em São Paulo Ligadinha no Agreste Muita gente lá em São Paulo O José Silva Ana Aquino dos Santos A Maria Clara A Alessandra Manda um abraço Pra Maria Clara Marivaldo Tá dado um alô A Edinha Melo Lá de Campo Grande O Edielson Meu querido Bicudo O Edalécio Ferreira A Tânia Maria do Nascimento A Maria Cícero Alessandra Manda um beijo Pra Sandra Alexandre Alô Sandra Um cheiro menina O Fran Silva O Edielson Tá dizendo Diga aí Marivaldo Um abraço pra você Pra todos da sua família Viu Bicudo Edivaldo Dias A Maria Clara Assinado Do pré-stranista Ronaldo Silva Sabino Rapaz de 24 anos E da vendedora E da vendedora Rosa Mery Cardoso de Santos Lopes Conhecida por Rose Cujos corpos Foram encontrados Em uma área De mangue Na zona rural De Penedo Foi preso Pela equipe Do doutor Gustavo Xavier Delegado regional De Penedo Que comandou As investigações Desse duplo Homicídio Edivaldo Edivaldo da Silva Teve o mandado De prisão Expedido Pela justiça Após a prisão Na quarta-feira Dia 26 Ele confessou A participação No crime Que teve Como autor O José Edinaldo Luiz Santos Silva De 50 anos Segundo o delegado Gustavo Xavier Que trabalhou Aqui era Piraca Um dos novos delegados Bravo Guerreiro Segundo ele O Edivaldo Silva Confessou Ter participado Do crime Ele teria dado Duas pauladas Em Ronaldo Sabino E ajudado A esconder O corpo dele Junto Ao cadáver Da Rose Em um mangue No estudo Da casa Do acusado Em entrevista A imprensa Lá de Penedo As causas Do homicídio Estão praticamente Esclarecidas Tudo indica Que o crime Foi passional Isso porque O elemento declarou Que o José Edinaldo Decidiu matar Rosimeire Com quem tinha Um relacionamento Porque desconfiava Que ela estava Se relacionando Com o prestonista Primeiro Ela foi assassinada Depois de outro dia Foi o Ronaldo Complementou O delegado Doutor Xavier Conforme as investigações Rosimeire Alves Foi assassinada Primeiro E dias depois O prestonista Foi até a casa De José Edinaldo Para fazer uma cobrança E era aguardado Por ele E por o tal De Edivaldo Silva Que mataram Ronaldo Sabino A pauladas E colocaram Junto do corpo Da primeira vítima Debaixo de palha De coqueiro De palha De bananeiro O suicídio Foi descoberto Dentre buscas Feitas Ao prestonista Ronaldo Sabino Que estava desaparecido Desde o dia 12 de junho Uma denúncia anônima Deu a localização Do cadáver Do prestonista José Edinaldo Foi preso Após a polícia Encontrar Os corpos É o programa Grécia News 24 horas O seu canal de notícia Já viu gente Que barbaridade O cara Pense um Da mulher Achava Que ela tinha Um relacionamento Com o prestonista Que era vendedor Também Primeiro matou A mulher E escondeu o corpo Ficou guardando Coitado do prestonista Lá fazer uma cobrança Ele sabia Que o cara Ia cobrar Quando o cara Chegou lá Juntou mais um parceiro E tome Cacetada No rapaz Mataram o prestonista Levaram Para o fundo Das casas Botaram palha de coco Palha de coqueiro Coisa de bananeiro E comigo E tal e coisa E achava Que ia ficar por isso mesmo Mas O crime Não compensa E não tem crime perfeito Não tem crime perfeito Agora Tá preso Tá vendo o sol Nascer quadrado Tomando café De canequinha E é lá exatamente Cadê o lugar Para aqueles Que não respeitam a vida E ainda insistem Em andar fora da lei Se você desconfie Que a sua mulher Tá ali traindo Você não deixa ela Problema seu Problema dela Elas são um cara Mais gostoso Um cara mais tchuca E pra ela ter o direito De ficar no que ela quer Exatamente Mas se você Ah não Eu vou matar Porque ela me traiu Cadeia E é pouco pra você Que pensa isso Tem que uma fala Cadeia Pra respeitar Porque a vida É o maior presente Que deveu A cada ser humano E você Nem ninguém Tem o direito De dar a vida Do outro E principalmente Da mulher Que já foi Sua companheira Se ela não gosta Mais de você Se ela não quer Então ó Pega o teu bonezinho E vai embora O mundo é grande Vai te virar E deseja felicidade Pra ela Vai ser feliz E ninguém é dono de ninguém É o programa Gresh News 24 horas Daqui a pouco Trago pra você A história do rapaz Que o bandido Anunciou o assalto Ele correu Levou o tiro Infelizmente morreu Tá chegando A Madame Gorete Trazendo Mais previsões Astrológicas Pra você Que é do Silvio Sagitário Vem pra cá Madame Gorete Chegando Chegando Cheguei Sagitário Quem é Sagitário Gilziane Gilson Braga Gilson abraço Tá bom Beijão pra você Rubi Macedo Vivi A filha da Valéria E do Vitor Rubemia 22 de 11 A 21 de 12 No amor Há Por menores Da sua relação As quais Não devem Ficar indiferentes Saúde É essencial Que descanse O suficiente E que adote Uma alimentação Saudável Dinheiro Seja competente E não deixe escapar As oportunidades Capricórnio Fernanda Genilda Genilda Giló Maria Clara E Rose Santos E Rose Santos 22 de 12 A 21 Do amor Seja mais otimista E o amor Sorria Para você Abra o seu coração E partilhe Saúde Renove o seu visual Dinheiro Os negócios Os negócios Estão em alta Imaginação E revolucionem E revolucionem A sua vida Afetiva Saúde Evite a tendência Para o isolamento E a tristeza Dinheiro Apesar dos desafios O balanço O balanço A nível profissional Vai ser positivo Peixes Quem é de peixes Glauci A CS no BS3 Ana Clara Fernanda Estela É a psicóloga Amiga aqui do Marivaldo Manderlei Gomes Rio de Janeiro A Nauva Minha cunhada E a Fabiana Gomes 22 a 23 O amor Cuidado com os falsos amigos Cuide do seu amor Cultive a alegria No seu coração E a ela dará Frutos de paz Saúde Tendência para Inchaço E problema de circulação Passou uma caminhadinha Aí viu Exercício Dinheiro Utilize a inteligência Para resolver Os assuntos Mais delicados Tem mais? Tem não Só segunda-feira Agora se Deus quiser Então galera Boa noite Para todo mundo Até segunda Se Deus quiser E aqui fica Com o Marivaldo Ah, parabéns Para minha mãe Mesmo Minha mãe Está fazendo Aniversário Hoje Ô minha mãe Quero te dizer aqui Para todo mundo Ouvir Que eu te amo Você é o meu Você é o meu ponto seguro Você é tudo na minha vida Te amo Minha mãe Muitas felicidades Muitos anos de vida E beijo no seu coração Papai Fui E da minha querida E da minha querida Silvinha Quem está nos vendo Dona Ju Olha aí Acompanhando o programa A Maria Lúcia Messias João Tenório Está lá em São Paulo Aqui Lívia Carline Minha querida aqui Muito obrigado mesmo Pelo carinho da sua audiência Você tem um bom gosto Viu Viu minha querida aqui Um abraço para todos A sua família Secretário Carlos Azevedo Meu querido Carlinhos Tia Magna Obrigado pela audiência Viu O Rodrigo Farias Laranjeira O Matheus Eduardo A Valdirine Félix Está dizendo Boa noite A Rose Santos Boa noite Estamos junto aqui No Paraná Olha aí A Rose está lá No Paraná Alô Paraná Um abraço Para todos vocês Obrigado Souza Acompanha o programa Mas Manuzia Manuzia Obrigado Viu minha irmã Obrigado A irmã Tem dado a força Para a gente Ela compartilha Com todo mundo O programa E somos felizes Por isso aí A Amanda Baus Também acompanhando José Cícero O Rogério Bezerra Janielson Santos Acompanha O Rogério Bezerra Marivaldo Você é tapado Um abraço Para você Rogério Também Rainha Ferreira Rainha Ferreira A Janiel Costa A Liliane Silva O Igor Santos O Antônio O Anderson Nunes A Janiel Costa A Maria Gemili Vamos compartilhar Meus amigos O programa é tapado Exatamente Faça o que a Gemili Está pedindo Vamos compartilhar Anuncia Fala do programa Mestre News Deixe o seu comentário Se o que tiver legal Você diz aí A Kiva está dizendo Quando mandamos A cesta É Quando Mandamos A cesta Da confeitaria Arco-íris Oi Ah ela tem Uma confeitaria É Ô Kiva A gente vai Falar com você Ok Um abraço Para Kiva E para todos Que fazem Confeitaria Arco-íris Então pensou Em confeitaria Pense Arco-íris Um abraço Para minha querida Kiva Eu quero abraçar Também o pessoal Lá da minha querida Bom sucesso Você é de Pindorama Pessoal de Santa Terezinha Palmeira Alta Alô minha querida Juliana Maria Ela está lá Em bom sucesso Lá em Corunipe Tudo na região Quero abraçar A Maria Militão A Jamili É Não A Em A Emili A filha da Maria A Milene Milene Militão O filho dela É O menino O Matheus Militão O esposo O Romeu A toda a família Da Maria A família Militão Lá em Corunipe Também Aqui Em geral Tem o seu Seu Manuel Seu Manuel O Adilson A toda a família Militão Um abraço A vocês aí De Corunipe Muito obrigado O pessoal lá Do portal Do Corunipe O pessoal Da Rua da Vassoura O pessoal Também Da Lagoa É Das Piadas A Lagoa das Piadas É aqui É aqui Em geral Na divina De Folha Miúda Mas lá Tem Não é diabo não Olha Barreiras Lembrei agora Pé só aí De Barreiras Um abraço É uma praia Muito bonita Eu gosto lá Um abraço Para todos vocês aí Da minha querida Corunipe Litoral sul De Alagoas É uma grécia De 24 horas E agora Chegando A última notícia No programa De hoje Você vai saber A partir de agora Gente Jovem É assassinado A tiros Ao correr De suspeito Que Anunciaram o assalto Só a matéria Dela espírita Do diário Arapiraca João Vitor Dos Santos Um rapaz De 19 anos Conhecido Por Tadunha O João Vitor Foi surpreendido Por dois assaltantes Em uma moto No final Da tarde Desta quarta-feira Foi no final Da tarde De ontem No município De Feira Grande A Grécia Lagoa O João Estava na zona Rural Do município Quando homens Se aproximaram E anunciaram O assalto João Vitor Correndo Abriu o cais Tentou correr Acabou sendo assassinado A tiros Os autores Do homicídio Não levaram nada Da vítima Nem de ninguém Que estava próximo Ao local do fato A polícia militar Do estado de Alagoas Quando chegou Já encontrou Um jovem homem O Instituto Médico Legal O Instituto de Criminalística Foram acionados Além da polícia civil Que agora Tem mais esse caso Para Lamentável Dona Rural De Feira Grande Homens De moto Anunciaram o assalto E o rapaz De 19 anos O pobre Do João Vitor Não teve tempo De escapar Quando ele corria As balas Disparadas Pelos meliantes Pelos meliantes Entrega Não reaja Não corra Infelizmente Está assim Infelizmente Está assim Em Arapiraca Outro dia Os caras foram Assaltar o telefone Da moça Como era Como era um telefone Lanterninha Desse meu Apiraram Na moça Bandido Não tem piedade É por isso Que quando Partiu Para a polícia A polícia Nem pode ter piedade Porque eles pensam Que as forças policiais É o cidadão Indefeso Que eles ameaçam Dão tiro Não reaja Não corra Porque o bem maior Que você tem Não é o telefone Não é a moto Não é o carro Não é o dinheiro Que é a sua carreira Se o bem maior É a vida Final de programa Mas não é final de amizade Amanhã Não tem o programa Somente segunda-feira A gente volta Quem voltou a nos ver Danju Já no finalzinho No programa A Grestriu Desta quinta-feira Quem está nos vendo aqui Já no finalzinho É a Marinalva Silva A Gileide Silva Ginalva da Conceição A Anne Locatelli Bianca Sandro Aline Paz Aline Um abraço para você Que está lá em Maceió Acompanhando o programa A Marinalva Silva A Nauvinha É a Marinalva Um abraço para você A mãe do Dante A mãe do Daife O Dante O Dante é o filho da Coreia A mãe do meu querido Daife De Júnior Tem uma meia dúzia de mim Bom Aline Ildinho Como é a chamada Ildinho Júnior Daife Dawe Um abraço A família ali Um abraço aí Para todos os familiares Do seu Ildo É É o pai de santo Ô Ivan Depois eu me pegar E se usar o seu emprestado Vamos trazer ele aqui Para fazer um usar o emprestado Aqui Porque tem uma pessoa aqui Que está meio É encadeada Não tem jeito Para a Fernanda Vamos fazer um vencimento Nela aqui Detalou Reinaldo Gileide É Gileide Um abraço Gê Foi muito bom estar com vocês Compartilhe o nosso programa Amanhã logo cedo Está no Youtube Está aí no Facebook Vamos compartilhar Vamos É Dividir Eu agresti os 24 horas Trabalhou comigo lá na técnica A Fernanda Que está precisando De umas rezas De umas orações Vamos levar O Ivanildo O Ivanildo O Ivanildo O Ivanildo Está para ir O Ivanildo Você Você vai de carro Não dá certo não Você tem de joelho Fernanda Não vai não Você vai de joelho Eu não vai não Para ninguém mexer com você Então abraço Para a Fernanda Trabalhou também A Dona Ju O meu diretor Marivaldo Vitor II E dividiu a telinha Comigo A Madame Goreta E prometeu Voltar na próxima Segunda-feira Se for da vontade De Deus Gente Amanhã tem festa Tem o finalzinho Das festas meninas Então vamos brincar em paz Gente Segunda-feira Não queremos aqui Trazer notícias ruins Notícias desagradáveis Sempre respeitando as pessoas O pessoal que está indo Para a Cana Fístola A pista nova Pista boa Então vamos com calma Devagar também chega O motoqueiro usa o capacete Vamos usar o sim De segurança Não é covadinha não Você bebeu Então procura um pátio Um terreno Um posto Não é Fernanda Olha lá na Cana Fístola Tem um posto lá Do meu querido Jânio Que é o polo Nossa Senhora da Conceição É muito grande o pátio Ou leva alguém Que não beba Ou vigia Eu não gosto desse carro Aqui E vou para o dia Amanhã meia cedo Eu vou para casa Exatamente Se bebeu Entrega a chave para alguém Pare Relaxa Não é covadinha não Tá bom Final de programa Não é final de amizade Na próxima segunda-feira Estamos de volta Terça-feira Tem a terça musical E o programa Começa a semana Com toda a sua programação Tchau Alagoas Tchau meu querido Brasil Olha Se na segunda-feira Eu não estiver aqui Eu vou estar com Deus Mas se aqui eu voltar É bom que Deus Está com Deus Tchau Alagoas Tchau meu querido Brasil Tchau Isso Esse Marival Desceu Arrasou Adorei Tchau 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 Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém queuxa o outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, se eu choro bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já mudou outro no meu lugar Atleti News, o seu canal de notícia, entrevista, cultura e entretenimento Apresentação, Marivaldo Vitor